Como que é? Como é que o casamento é amanhã? Será que o meu casamento é amanhã? Será que tu ainda vais casar? Casar o... não precisa, é que não. Ah, vais casar ainda com ele. Será que se calhar é amanhã o teu casamento? Então vai, é uma brincadeira. Querida, é uma brincadeira. Se ele te disser e agora um beijinho na boca dizes, não é que eu sou a antiga. Dizes, sou a antiga. Isto está depois das não precisas. Como a gente não tem, não precisa, amiga. Sim, no casamento não dá beijos na boca. Mas podias dar a brincar. Mas podias dar a brincar como já deste. Se isso é uma coisa que te incomoda, dizes, ah, se a gente depois isso faz isso é para depois das nupcias, que é lá para o ano. Brincas com a situação, vai ser engraçado. É uma coisa engraçada. Sim, ou vá na diversão. Sim, leva isso na brincadeira porque não... É uma coisa de brincadeira que toda a gente perceber aquilo vai se mijar a rir. Porque vê que vocês são pessoas que não têm precisamente nada a ver um com o outro. Ia. Mas a Tuxa e o Jorge também não têm... Ai, amor. E vão-se casar com nada. É a mesma coisa de eu e o António, temos tudo a ver um com o outro. Eu e o António, somos a cara um do outro. Tudo. Pastores, os dois, tudo. Um exemplo. E que haveria um dia lá fora que isso é dizer assim... Ui, já tem o Jorge. Amiga, se foi. Tchau. Tchau. Tchau.